Parte do nosso encontro de ouve está sendo gravada agora, gravada agora essa segunda parte. Vou compartilhar, vou apresentar a minha tela para vocês. Pronto, minha tela está sendo compartilhada, agora vamos para cá. Olha, eu, vamos lá, esse período, final da vida de Darwin, final da vida dele, o resto do... O período final do século XIX marca muita transição, umas certas transições que realmente são só consolidadas no século XX, tá? Só no século XX vão ser consolidadas. Mas, muita coisa acontece. Tá? Então, depois da divulgação da teoria da evolução de Darwin, Foram formadas, formadas três escolas. O Neon Lamarquismo, Ortogênese e o Neon D'Avigny. O Neon Lamarquismo, na referência que a gente tem, De fato, não tem grande... São... Numerosos autores eram Neon Lamarquistas. O que foi o Neon Lamarquismo? Foi uma tentativa de conciliar Darwin com Lamarck. Mas, conciliar como? Admitindo que a seleção natural é um processo que existe, Mas, Não admitindo que, Que... Que a evolução seja um produto das, Ou somente da seleção natural. Então, eles juntavam, Juntaram as quatro leis de Lamarck, E essas características adquiriram tudo aquilo ali, Com a seleção natural como algo que também existisse. Mas, o que era, O que impulsionava A transformação dos seres, Eram justamente as ideias de Lamarck. E muitos autores eram adeptos desse Neon Lamarckismo pós-período de Darwin. Outra linha É a ortogênese. Em que Os autogêneticistas achavam que existia um processo interior, Um princípio interior, Interior, Hereditário, Que guiava o desenvolvimento. Que eles eram interessados no desenvolvimento embrionário. Os dois principais autores, Carl von Negli, Que era um suíço professor Na Universidade de Viena, na Áustria, Que... Que... Nós vamos ver que o... Menda Quis interagir com ele. Escreveu, chegou a escrever, chegou a... Mas Não teve grandes frutos A interação de Negli com Mendel. Mendel escreveu para ele. E Negli estava trabalhando com uma planta, Ele era botânico, Com uma planta que não tinha nada a ver, Uma planta selvagem, Que não tinha nada a ver com as ervilhas, E não seguia realmente as leis mendelianas de herança. Que ficaram em... O único trabalho que Mendel fez, Já depois das ervilhas, Foi com essa planta, E foi um trabalho inconclusivo, Que ele não conseguiu Achar padrão. Por que que não conseguiu? Porque era... Algumas características dessa planta, Como ela era... Tinha reprodução assexuada, Ele não pôde elaborar os experimentos do jeito que ele fez com a revilha. Então... Segundo Negli, Esse princípio não dependia do meio, Não interagia com o meio. Aqui é a foto dele, Uma imagem dele, né? Tem um outro alemão, Teodor Heimer, Que também considerava que havia esse princípio, Esse processo... Gerava um processo interior, E esse princípio, Sofria a influência do meio, Interagia com o meio, Porque dependia dos nutrientes, Que haveria mudanças, No desenvolvimento, De acordo com alterações climáticas, Temperatura, Ou nutrientes, Ou exposição, As substâncias químicas presentes no ambiente, É que havia alguma interação, Enquanto que o Negli achava que não, Que isso não dependia. A outra linha, Que é adotada por August Weissmann, Que era chamado... Que era um... Estritamente davenista. Célulo, certo? O Weissmann, Consolidou a ideia, De que as células germinais, Teriam que ser diferentes das somáticas. Então ele dividiu as células em germinais, E somáticas. E isso já foi também, A partir do desenvolvimento, E da aceitação da teoria celular. Nós vamos ver a aula que vem. Não é para hoje. Certo? Também vamos ver mais alguns detalhes de Mendel, Na aula que vem. Vou só dar uma introdução a Mendel hoje. Então, Nós, Olha, Com as ideias de Mendel, Depois, Redescoberto em 1900, Com as ideias de Weissmann, De células germinais e somáticas. E, Nos anos 20, Com a noção de cromossomos, A descoberta que os cromossomos são, Onde está a herança, Onde está o que é hereditário, Certo? Ele que formou a base da genética. O Weissmann, Primeiro foi um adepto Da teoria da pangênese. Peraí, depois que tem aqui. Foi um adepto da teoria da pangênese. Fez alguns experimentos, Mas não deu certo. Realmente, Nenhum experimento, A respeito da pangênese, Deu certo. O que que era a pangênese? A pangênese, Considerava, Que as partículas hereditárias, Tossem formadas, Lá, Nos algos reprodutivos, A partir, Certo, As células germinais, Seriam formadas, Lá, Nos algos reprodutivos, A partir de partículas, Com informação, Vinda de todo o corpo. É, Isso tem implicações, Muito mais, É, Lamarquistas. Se mudar o corpo, Vai mudar. Mudou a partícula, Mudou o que é hereditário. Então, Olha, Nós estamos agora, Vendo, Realmente, Esse período do século XIX, Que não existe, Uma teoria de hereditariedade, Formada, Só existem especulações, E uma delas, Foi a pangênese. Inclusive, Era adotada, Pelo próprio Darwin. Então, Ele mesmo adotou, Essa, Essa, Teoria da pangênese, E desenvolveu, Após, A publicação, Da teoria, Dele, Da evolução, Pela seleção natural, E, Porque, Era, Digamos assim, Eles perceberam, Que há necessidade, De se ter conhecimento, Sobre o que é hereditário, Afinal das contas. Como é que se pode, Pensar em evolução, Ou implicar a vida, Sem saber, Como é, O processo de hereditariedade. E, E o que é hereditário? O que, Está, Numa célula, Pequena, Na mão germinal, Como, Na célula, Como espermatozóide, Ófalo, Que, Dá-se conta, O que está ali, Hereditário? Que, Permite desenvolver, Um ser semelhante, Aos pais. Nada disso, Sabia na época, Só existiam especulações, E a mais aceita, É puramente uma especulação, Nenhuma hipótese, Direito. Porque os experimentos, Que se fez, Para, É, Verificou, Comprovar, A pangênia, O próprio, Primeiro, Que a gente vai ver, Fez alguns experimentos, Que não deram certo. O primeiro, De fato, A realizar, Um trabalho, Conclusivo, Foi Mendel, Que permitiu, Concluir alguma coisa, Certo. O, Defensor de Darwin, Por isso, E, Ampliou, Pelo menos, O primeiro, O passo que ele deu, Já dentro da, Teoria celular, Foi essa separação, Célula genuinais, Tem que ser diferentes, Dessa mágica, Tem que haver, Diferência entre elas, Certo, Mas, vamos lá, tem uma referência para vocês, bibliográfica, que é o Gênero e uma História Íntima, Siddhartha Nkerger, certo, e é um ótimo livro que é um livro que há conteúdo literário, que é um texto leve, e conta muitos bastidores, mas especialmente do século XX. O projeto genoma humano, ele chega até 2015, as histórias que ele conta, chega até 2015, então conta a história de anterior até a Mendel, a descoberta dele, tudo aquilo ali, é a história da genética, de forma mais literária. É um livro para o grande público, mas ele não deixa de ter conteúdo, digamos assim, uma boa leitura, e tem para vocês disponível lá no Cigar, parte desse livro. Mas, vamos lá, que eu coloquei ali essa referência, porque muito do que vem a seguir foi tirado dele também. Esse aí é o Francis Galton, certo, primo materno, o pai da mãe, né, de Darwin. A mãe de Galton era o Edith, irmã da mãe de Darwin, bem mais jovem, que ele é de 1822, Darwin nasceu em 1809. E ele teve uma trajetória totalmente diferente da, peraí, peraí, vou começar aqui, teve uma trajetória totalmente diferente da de Darwin. Sim, a família Weitwood era a família de industriais, de cerâmica. E a família Galton eram banqueiros, ele era, ou seja, filho de um banqueiro com uma herdeira do Josiah e o Edith, que eram um industrial. E juntou a indústria com o banco, né, ou seja, ele era muito rico. Uma coisa da Darwin, né, eles eram todos muito ricos. Mas que Galton era mais ainda. Essa foto é significativa pelo seguinte. Essa foto, ele jamais se entusou, é significativa, porque aqui está de perfil de frente, por causa do trabalho dele. Ele mesmo se colocou como um espécime do trabalho dele, um parte participante, ou seja, como um espécime da coleta de dados. Ele tem uma história de vida bem curiosa, que, apesar de ser da mesma meio social de Darwin, eles tinham uma mentalidade muito diferente entre si. O Galton, o Francis Galton, foi uma criança prodígio, prodígio matemático. Com dois anos, aprendeu a ler sozinho, com dois anos de idade. E resolvia, com poucos anos de idade também, aprender grego e latim. Criança ainda, e muito novinho. Era coisa de seis, sete anos, por aí, com oito anos, já sabia resolver equações quadráticas. Ele era uma criança prodígio. Ele foi uma criança prodígio e cresceu com essa influência de uma família rica e famosa. E com um primo famoso. Certo? Quando ele era jovem, Darwin já estava no auge da fama. E sabia muito bem também que o problema da hereditariedade era algo que estava precisando da teoria da evolução, para poder explicar adequadamente a teoria da evolução. Então, ele vai fazer pesquisa sobre teoria da hereditariedade. Dentro da pangênese, ele fez experimentos do tipo pegar coelhos e raças diferentes, linhagens diferentes, tirar sangue de um coelho para injetar no outro. Porque de onde iriam essas partículas de cada parte do corpo para se juntar lá na célula germinativa? De onde seriam essas partículas de informação? Supostas partículas de informação. Então, eles viriam e iriam para lá via sangue. Então, o que ele fez? O que tipo de experimento ele fez? Pegou sangue de um coelho, de uma linhagem, de uma raça, e injetava em outro. Ou fazia transfusão, aliás. Fazia transfusão em outro. A grande maioria dos coelhos morreram. Morreram. Por causa do choque. Do sangue estranho. Não é? Como é, transfusão de sangue com incompatibilidade de tipo sanguíneo. É o que aconteceu. E faltou também. Olha, ele tinha talento matemático, mas ele não tinha talento para fazer experiência em biologia. Então, os experimentos que ele começou a fazer, até com planta, não deram certo. Era desorganizado. Ele não tinha jeito nenhum. Então, ele partiu, fascinado, acho que talvez pela própria família, histórico familiar dele, e que havia gente muito inteligente e muito rica, e que, sobre a influência cultural racista, ele começou a admitir, ou depois ficou convicto disso, que talento, inteligência, tudo isso aí era devido à herança. Que os ricos eram ricos porque, não é nem por merecimento, porque eles tinham talento para a riqueza, enquanto que os pobres eram por culpa da herança genética deles, era questão genética de herança familiar. Então, ele começou a fazer estudos estatísticos entre famílias. Essas fotos aí, o tipo dos judeus, ele começou a catalogar. Então, ele começou a fazer estudos estatísticos das populações britânicas. Ele pagava o pessoal para responder, capacitar, tirar fotos de perfil de frente, e fazer fichas, e a pessoa preencher fichas, falando de ocupação de todos os dados. E começou a fazer compilações estatísticas desses dados. Diferentes classes sociais. Então, ele pagava os participantes, usava o próprio dinheiro. Para chegar a uma coisa que é chamada, foi descampo na eugenia. Certo? O modelo da hereditariedade dele, que ele desenvolve a partir dos estudos estatísticos. Foi. Vamos lá. Aquela parte foi. Os experimentos foram inconclusivos, com a pangenia, mas ele desenvolve o modelo matemático. Sim, antes disso. Esses estudos estatísticos foram de populações humanas. A repete de prosperidade, talento, inteligência. Querendo correlacionar causa e efeito entre as diversas famílias. É lógico que não deu certo isso. Porque não tinha como isolar componentes sociais. Componentes sociais. De contexto social. De contexto histórico. Populações humanas são muito complexas. Certo? Estatística não permite isso. Não permite isso. Enquanto que o mecanismo da genética, o mecanismo de hereditariedade mais simples não estava resolvido, ele procurava estudar hereditariedade e talento, inteligência, prosperidade. E, sim, isso é influência racista mesmo na Inglaterra da época, na Europa da época. Eles se acharem superiores por serem tecnicamente, suportamente, tecnicamente mais avançados, mais prósperos. Então, não levavam por uma questão genética, uma questão hereditária. E não por outras questões como envolvem política, economia e a história todinha. Não, a coisa não é por aí. Certo? Então, a partir dessas, ele cria um modelo matemático da hereditariedade da seguinte forma. Que nós, segundo o modelo dele, herdamos metade do nosso caractere hereditário dos pais, um quarto dos avós, um oitavo dos bisavós, mais um dos dezesseis avós dos avós, e assim ia até todos os nossos antepassados para gerar o integral. Ou seja, todos nós teríamos traços dos caracteres dos nossos, desde o nosso primeiro ancestral. Cada vez menor o percentual, menor, menor. É um modelo totalmente diferente do de Mendel, né? Mas esse foi o modelo criado por ele. Peraí. O que eu concluí é que o trabalho dele, diz Cambô, ele mesmo foi o criador disso, da eugenia. Certo? Que, a partir dos estudos de populações humanas, ele considerou que, se a gente, ao aperfeiçoar a genética da população, estaria aperfeiçoando a sociedade. Então, o Estado poderia criar políticas de... O aperfeiçoamento dos padrões dessas, de herança dessas populações. Que isso geraria, geraria prosperidade de um país. Se a gente tivesse ideias totalmente equivocadas. A eugenia era... Não, a gente se já sabe. Primeiro, de tudo, falava de uma eugenia positiva. Que era incentivar aqueles que tivessem bons genes a deixarem descendentes e a desincentivar os que tivessem traço. Mas daí, para... Olha, ele fala disso em 1911. Até pouco, até pouco antes disso, ele ainda defendia esse modelo matemático. Mas foi um modelo matemático que... Não foi verificado experimentalmente. Que todos os testes experimentais de herança com modelos experimentais com animais, planta... Sempre seguiu o padrão medeliano tendivo a seguir o padrão da herança de menda. E não a dele. Certo? Ele teve que realmente ser refutado. Esse modelo teve que ser abandonado. Não gerou, né? Vocês sabem que vocês... Talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar desse modelo. Sim. Mas a eugenia... Aquele movimento de 1911... A eugenia continuou. Depois... Começou a eugenia negativa. Que era... Impedir... Que aqueles que tivessem uma herança... Deletéria... Se reproduzissem. Então... O que significa... O que significa... É a esterilização... Dos incapazes. Por parte do Estado. E isso... É coisa... Anterior à Alemanha nazista. É anterior. Certo? Isso é coisa anterior à Alemanha nazista. O... Os Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos... É que teve a política mais... Ampla... De eugenia. Nos anos de... Pós Primeira Guerra Mundial... É que... Muita gente foi esterilizada lá. E chegou até depois da Segunda Guerra Mundial. Continuou chegando até depois da Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos... Os estadunidenses... Até hoje... Dão muita importância... A questões raciais... Que já é... Um conceito... Sendo científico... Conceito de raça... É um conceito... Cultural... Nem sociológico é... Não é biológico... Raças humanas... Mesmo que... A gente pode dizer que o ser humano... Como acreditava Darwin... Tem um espectro de variações... Vai um espectro de variações... Como cor de pele... Vai dar mais escura... Mais clara... Tirando os albinos... Que falta pigmento mesmo nele. Vai dar mais... Com menos pigmento... Até com mais pigmento. Padrão de cabelo... Vai dar mais liso... Mais... Cor do olho... Mesmo que eu sou padrão... São variações... Que formam um espectro contínuo. E que nós classificamos... Delimitamos... Mas não existe uma delimitação... Biológica... Rigorosa. Isso não existe. Não existe mesmo... Como o que separa... Africano... Do asiático... Do europeu... Não tem... Então a gente pega... Os exemplos extremos... É fácil... E os intermediários... Isso não... Não existe. Olha... Dentro de qualquer... Em termos de variação genética... Já... Os estudos do século XX... Já falam... Isso já nos anos de 1920... 1930... Você vê que... Para uma espécie sobreviver... Quanto maior a variabilidade genética dela... Melhor. Quanto maior o repertório genético... De uma espécie... Melhor. E a Eugenia quer fazer o contrário... Queria fazer o contrário... Que todo mundo... O ideal é que todo mundo fosse igual... Isso geneticamente é deletério. Variabilidade genética é que... É importante para uma espécie... E a nossa espécie tem pouca variabilidade genética comparada com outras. Nós temos pouquíssima variabilidade. No final das contas... Não é tão... A variabilidade de genes... É lá essas coisas não. E dentro de uma população... Até porque os genes responsáveis pelos nossos caracteres externos... Pelo nosso fenótipo... São poucos comparados com o restante... De coisas que eles não vêem... Nosso metabolismo... Pouquíssimo... Comparado com o restante... Então... É... Por exemplo... Existe estudo que diz que... O grande variabilidade genética... Desde uma população até restrita como dinamarquês... É tão grande entre essas pessoas... Do que entre eles e os africanos. Não há... Grandes hiatos. Mas vamos lá. O que eu queria dizer... Para completar... Então... Sobre a eugenia... Não... Qualquer coisa a gente conversa depois. Tá? Herbert Spencer... Foi um filósofo... Autodidata... Do século XIX... Que se tornou muito popular. Isso aqui é uma citação de Darwin... Para eu não esquecer de... Comentar. Ele se tornou muito popular... Porque... O que eu vou falar agora... É o Darwinismo social. Ele... Talvez seja uma injustiça a ele... Dizê-lo que ele foi o pai do Darwinismo social. Porque ele não é o pai do Darwinismo social. Mas ele foi o grande responsável pela divulgação pública... Ou um dos... Pública... Do Darwinismo. Muita... Ele chama a teoria... Do Darwin... De evolução... Foi uma criação dele... Usar essa expressão... Teoria da evolução... Sobrevivência dos mais aptos... Isso foram termos criados na divulgação. Então... Herbert Spencer... Era um filósofo... De nada que isso... Famoso... De livros... Para o público... E foi um grande divulgador público. E isso acabou descambando... Para... Em muitas pessoas... Essa noção do Darwinismo social... Na época... De que... As sociedades humanas também... Já que a sobrevivência do mais apto... Então... Digamos assim... Juntou com as ideias... De liberdade econômica... De... Liberdade econômica... Estava no auge da Inglaterra... Na época... Então... Liberdade econômica... De livre concorrência... Mais forte... O mais apto... Sobrevive... Realmente... E se eliminam os mais... Fracos... Os menos aptos... Naquele ambiente... Então... A própria sociedade... Se encarregaria... Olha... Eles pegavam... A noção de Darwin... E... Aplicaram... De uma forma... Indevida... A vida social... Certo... Eu coloquei essa citação de Darwin... Porque quando Darwin... Perguntavam para ele... Sobre a questão da aptidão humana... Talentos humanos... E como é que... Sobre a aplicação da teoria dele... Em... Sociedades humanas... Ele... Teve uma vez uma repórter que disse assim... A miséria de nossos pobres... Não é causada pelas leis da natureza... Mas... Por... Nossas instituições... Grande é a nossa culpa... Né... Então... Realmente... Darwin tinha muito mais... Noção... Humanista... Do que... A gente poderia supor... Antes... Olha... Agora... Eu me lembrei... Que... Uma biografia de Darwin... Conta-se que ele... É... Também naquela causa sagrada de Darwin... Que... Ele... Quando estava em... Edimburgo... Fazendo medicina... Ele conheceu... Um... 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 Um africano... Um rapaz de origem africana... Que era... Taxidermista... E se tornou amigo dele... Ou seja... Ele já convivia... Em Edimburgo... Tinha... Era uma... Relativamente... Digamos assim... Em Edimburgo... Era muito menos... Preconceituosa... Do que... Londres... Ou do que a própria Inglaterra... Mas na Escócia... Eles tinham... Eram... Mais afastados... Eles eram mais... É... Era muito mais livre... Havia casamentos... De africanos... Com... 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 Escocesas... Com casais... Naquela época... E... Isso também... Contribuiu... Para influenciar... A noção de... De Darwin... Sobre a humanidade... O que... Nós todos... Somos descendentes... Somos irmãos... Certo... Então... Continuando... Eu vou... Hoje... Eu não quero apresentar... O trabalho de Mendel... Todo hoje... Certo... Por hoje... Eu acho que é melhor... A vez de... Falar mais detalhadamente... E a essa hora... É um... Um... Um pouquinho mais... Mendel... Digamos assim... Eu gosto de comparar... A vida de Mendel... Com a vida de... Galton... Ou de Darwin... Ele... Uma história de vida... Totalmente... Diferente... Certo... Uma história de vida... Totalmente... Diferente... Filho... De... Camponeses... Austríacos... Ele era... Austríaco... Muito inteligente... Muito bom... Aluno... Estudioso... Mas... Pobre... Que... Não tinha condições... De... Da família... Como não tinha condições... De sustentá-lo... Por muito tempo... Para ele... Continuar os estudos... A solução... Para ele... Foi... Ele... Entrar... No seminário... Agostiniano... Ele... Aliás... No seminário... Depois... Ele se tornou... Entrou na ordem... Agostiniana... Estou... Nome... Monge... Nome... De... E... Johann... Mendel... Gregor... Gregório... É um nome... Monástico... Dele... É um nome... Eclesiástico... Que... Eles escolhem... Esse nome... É um... Gregor... Eles escolhem... Esse nome... E... Gregor... Mendel... Certo... E... O que que tem aqui... Assim... Esses slides... Não estão muito detalhados... Você... Na aula que vem... Eu... Apresento melhorzinho... Isso aqui... Então... Mendel... Tem uma... História de vida... Totalmente diferente... Olha... Não está... O trabalho que ele fez... Não está tão fora do contexto da época... Certo... O que aconteceu... Vamos... Vamos me situar aqui... Ele... Entra no mosteiro... Vou falar um pouquinho da biografia mesmo... Ele entra no mosteiro... Numa cidade... Que hoje em dia... É na República Tcheca... Mas fazia parte do Império Austro-Húngaro... Então... É... Era uma cidade considerada... Que pertencia à Áustria... Do Império Austro-Húngaro... Na época do Império Austro-Húngaro... Seria a França... E... ... É uma cidade tcheca... Que Bruno... Brino... Brino... Em alemão... Brino... Brino... Em tcheco... E... Esse monsteiro é colocado para catequizar, para fazer parte de cultos, mas ele não tinha talento nenhum para ser um pregador. A maioria da população era tcheca, dessa cidade, desse vilarejo, na época, ele não falava tcheco, ele falava muito mal, ele era muito tímido, ele era muito sem jeito mesmo, sem jeito mesmo, foi um total fiasco. Então, o que fizeram com ele? Ele foi colocado para dar aula para criança, aula de ciências, como professor substituto. Só que, para ele poder ser efetivo, ele tinha que passar por uma prova. Ele é reprovado nessa prova e, por isso, ele foi mandado para a Universidade de Viena, consegue uma oportunidade dele de estudar em Viena, estudar ciências. E, por isso, ele vai para a Universidade de Viena e estuda e, acho que, alguns anos depois, agora não me lembro as datas, depois eu falo para vocês direitinho. Ele é reprovado, pouco antes, ele volta para o mosteiro dele, continua como substituto, volta para Viena para estudar, para prestar mão com nova prova e é reprovado de novo. Ele nunca passou nessa prova e, por incrível que pareça, o que fez com que ele fosse reprovado foi sistemática, taxonomia botânica, que ele não conseguia aprender aquilo. Ele nunca conseguiu aprender direito, classificação de seres vivos. Ele foi reprovado, justamente nessa prova. E aí ele nunca obteve um diploma de professor e acabou ficando só como um monge, um mosteiro. Ah, durante o estado dele, os anos que ele ficou lá na Universidade de Viena, ele conheceu o físico do Doppler, o efeito Doppler. E, realmente, ele se encantou, foi com a metodologia experimental. Ele, realmente, tinha muito mais uma cabeça de alguém que, de um experimentador. Ele não tinha cabeça para ser um naturalista. E, ele já tinha, ele teve conhecimento que a hereditariedade era algo que precisava ser explicado. Então, ele acabou fazendo os experimentos no jardim do mosteiro. E a abordagem que ele faz com as hervidas é uma abordagem experimental, extremamente meticulosa. Ou seja, enquanto que Calton era milionário, e, por conta disso, teve a ambição de querer demonstrar processos hereditários, a partir de estudos de populações humanas, de catalogação, Galton realmente deu contribuições à estatística. Populações humanas, para explicar que inteligência hereditária, coisa do tipo, ou seja, quis explicar fenômenos extremamente complexos, dentro também de uma espécie extremamente complexa. O mais complexo do complexo. Ou seja, uma ambição desmedida. Mende pegou um organismo planta, um organismo simples, e fez ver processos hereditários de caracteres também simples, que aqui são os sete. Forma da semente, lisa, rubosa. Cor da semente, amarela, verde. Cor da casca, cinza, branca. Forma da vagem, e aqui está, aqui já como dominante e recessivo. Inflada ou comprimida. Cor da vagem, verde ou amarela. Posição das flores, axilar ou terminal. Se ela está na ponta ou na forma lateral. Alturas, altura, alta ou baixa. O que é que ele fez? Olha, foram oito anos de trabalho. Miguel trabalhou por... até a publicação desse trabalho dele, em 1965, foram oito anos. como ele fazia? Ele primeiro escolheu variedades puras de uma linhagem. Aquela, por exemplo, com essa aqui, falando altura das flores, aquelas plantas, ao se cruzarem, ao cruzarem entre si, só geravam plantas altas, mantendo uma linhagem pura. depois pegam outra. Aquela variedade só gerava altura baixa. Então, separa. Ou seja, a gente tem aqui o controle, que é algo característico do método experimental. depois, ele ibridiza. Pega pólen de uma e coloca e fecunda a outra e vê o que acontece. E vê o que aconteceu. Mas, para fazer isso, o que ele tinha que fazer? Evitar a autopolinização. Então, ele pegava todas essas plantas de altura alta das flores e tinha que castrar. Castrar. coletar, sim. O estame, evitar que ela saia castrando e coletando os estames e fazer essa coleta para pegar o pólen e aqui de ambas e cruzava aqui. O pólen dessa ia para cá e o pólen dessa aqui ia para essa aqui. E via o resultado da geração seguinte. E observava outros caracteres também. E quando a semente e fazia estatística para o perceptual e até elaborar esse modelo demorou um pouquinho, né? Pelo resultado que eu tinha para poder explicar o resultado que quando você tem alta aqui com baixa vai dar sempre alta na primeira geração. Mas na segunda geração se retrocruzar esse híbrido se cruzar o híbrido aí vai com baixa aparece. Há uma coisa que eu não expliquei aproveito agora. Certo? Que é uma característica da pangênese é o que acontecia com a fusão desses caracteres de pai e mãe. Certo? Quando há formação do... pela pangênese por essa teoria quando nós cruzamos indivíduos de linhagem pura os filhos têm uma linhagem intermediária então de acordo com essa teoria o cruzamento de planta alta com baixa daria uma altura intermediária não foi o que aconteceu. era para dar uma coisa com altura intermediária do mesmo jeito que um africano com uma branca dá um filho de uma cor intermediária. Certo? Não foi o que aconteceu. Em nenhum desses caracteres saiu algo intermediário. Dava se predominava só um dava um e depois quando esse híbrido era tudo alto eram cruzados entre si indivíduos eles eram cruzados aí voltava apareceu baixo e quando pegava o baixo só cruzava baixo só tinha baixo e ele seguia aquele padrão que vocês já conhecem da herança mendeliana pelo resultado dele. Então a gente tem aí o controle indivíduos controle você tem análise dos resultados análise estatística e a gente tem também elaboração de uma hipótese que é que também foi explicada também foi corroborada pelo resultado seguinte que ele cria aquele modelo e aquele modelo permitiu fazer previsões. Então a gente tem uma metodologia experimental do trabalho de Mendel certo? Agora o o trabalho dele certo? foi esquecido depois a gente fala direito isso fala o que vem realmente não tem preparado para hoje porque é para não ficar com muita carga de informação além de mais eu passar o documentário para vocês mas rendeu mais do que eu pensava olha o trabalho dele foi esquecido por vários motivos são vários motivos a gente não não é só é muito simplista dizer o trabalho dele foi esquecido porque ele pensava era um trabalho muito avançado para a época isso é simplista dizer que o trabalho dele é muito avançado para a época apresentando gravando é meio simplista tem muitos outros fatores a respeito da forma de pensar na época dele sim o trabalho dele é experimental sim o problema um do problema é a falta de divulgação dele mesmo ele não conseguiu por causa das condições dele de vida de publicar em vista que fosse em inglês que tivesse uma divulgação mais ampla ele não conseguiu divulgar o trabalho dele publicamente ele era amador era um monge ele não era um um sujeito ligado a uma universidade ou um aristocrata feito Darwin alguém de que tivesse fama porque Darwin já tinha fama adquiriu fama então tudo estava desfavorável na sua mente certo era tudo desfavorável em relação a ele ele nasceu em 1222 vocês podem ver na biografia dele na história dele peraí depois a gente discute mais isso a gente pode ver que ele depois disso ele procura contato com professores da Universidade de Viena que ele estudou como aquele São Negli e insiste muito até que obtenho alguma retórica do São Negli mas o São Negli não estava trabalhando com ervilhas uma coisa que eu não falei é que realmente já havia trabalhos na época por causa do interesse econômico de hibridização de plantas comestíveis certo hibridização de plantas comestíveis já era comum esse tipo de trabalho na época mas ele sistematizou de uma forma que permitiu ter conclusões criar um modelo de explicação plausível certo permitiu criar um modelo então falando da relação dele com São Negli depois dele muito insistir aí o São Negli responde mas ele não estava interessado em 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 ervilhas estava trabalhando com uma ele é botânico no São Negli trabalhando com uma planta nativa uma planta selvagem silvestre e pedi para ele fazer os experimentos com essa planta que ele estava trabalhando não chegou a conclusão nenhuma porque a planta ela tinha reprodução assexuada ele não conseguiu isolar caracteres puros não conseguiu fazer o procedimento experimental que ele fez com as ervilhas e nesse meio do caminho depois começou a fracassar na história dessa planta o o abade do mosteiro ele nunca deixou de ser monge isso era motivo para também ele não ser levado em consideração que aquele monge no mosteiro no agostiniano lá no interior do império austro-húngaro na cidadezinha então realmente ele tinha muita faltava ele muito prestígio acadêmico publicou um artigo um artigozinho o que aconteceu é que o abate do mosteiro faleceu ele que teve que assumir as funções do abate e cada vez mais as obrigações dele no mosteiro foram mais implacáveis ele teve não pôde abandonar ele não podia abandonar o mosteiro agora é responsabilidade dele da administração então ficou sem tempo com esse balde de água fria que foi acontecendo mas então parece que ele fez mais outro trabalho uma continuação daquele ou seja em vida ele só publicou realmente ele só publicou dois trabalhos sendo que o das ervilhas e que é foi realmente importante né é 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 o que aconteceu com ele depois da morte né o que aconteceu depois do falecimento dele mas vou adiantar pra vocês o seguinte que no final do século XIX aí outros começaram a estudar hibridização de plantas pra observar a mesma mesma coisa que ele fez pra observar servir um padrão de herança genética foi na na Holanda o Hugo De Vries na outra o Tefma e Calcóres na Alemanha de forma independente chegaram os mesmos resultados de de Mendel e o De Vries recebeu o artigo de Mendel de um amigo um colega que chegou pra ele e disse assim olha você não está trabalhando com hibridização com estudo da hibridização de evilhas tem um artigo aqui de um tal de Mendel sobre hibridização de ervilhas e quando o Hugo De Vries De Vries leu viu que ele tinha encontrado os mesmos padrões do que Mendel eram os mesmos padrões padrões sendo que o artigo foi publicado em 1965 enquanto o trabalho dele já estava beirando o ano de 1900 é muito antes dele aí ele ficou quase quase terminando fazer referência citava mas o que aconteceu ele acaba citando os outros também de forma independente e nesse ano de 1900 nesse mesmo ano teve um inglês conta a história também que o Hugo De Vries quando era jovem conversou com Darwin e mudou totalmente influenciou totalmente a visão dele ele se tornou um Darwinista quando Darwin já estava idoso e o De Vries era jovem no começo dos anos de 1880 Darwin morreu em 1984 e influenciou totalmente então nesse ano de 1900 quando o trabalho do Hugo De Vries foi publicado esse trabalho foi lido por um inglês que é foi William Betheson e William Betheson viu a referência de 1965 estava lá os resultados e percebeu logo a injustiça contra Miller conta-se a história também o próprio livro diz que não se sabe se é verdadeiro ou não mas se virou lenda que o William Betheson leu enquanto ele viajava de onde perdão de trem de uma cidade para outra lá na Inglaterra que ele ia dar uma palestra ele ia dar uma palestra ele já era ele era biólogo ia dar uma palestra quando chegou lá mudou a palestra foi falar de Mender foi falar logo e a partir dali ele foi um grande divulgador de Mender o William Betheson os três lá redescobrem o trabalho porque foram para o trabalho para trabalhos semelhantes aí o William Betheson foi o grande divulgador público de Mender para vocês terem uma ideia em 1904 nasceu isso foi em 1900 em 1904 nasceu o filho de William Betheson e ele batizou de Gregory Betheson em homenagem a Johann Gregor Mender Gregory Betheson que foi políma da britânica um trabalho bem vasto inclusive na área biológica mas na área biologia antropologia e semiologia o trabalho do filho dele Gregory Betheson ele foi até casado com Margaret Smith antropóloga americana então isso foi em 1904 no ano 1905 é criada a palavra genética o William Betheson que criou a palavra genética e em 1909 a palavra gene era para ser sem E acabou ficando com E por conta de um colega alemão lá do Betheson e ele colocou um E no final para ficar mais fônico para o alemão a pronúncia alemão seria gen uma unidade olha o conceito de gene já dava no ar uma pessoa se definida em termos de um tem uma palavra então a palavra o gene essa palavra no ano 1909 1908 como o que que é o gene é a unidade de informação hereditária seriam as unidades dessa informação hereditária me engasguei agora agora ela vai ficar ronca ronquinha sim então seja vamos notar que o que a gente chama de genética é uma coisa contemporânea né é uma coisa do século 20 já certo a genética mendeliana e uma outra coisa para finalizar realmente não vou avançar muito mais hoje não uma outra coisa para finalizar então aí a apresentação é que olha o resultado do ano 1900 dessa época pós Mendel resultados experimentais nem todos nem todos os resultados seguiam o padrão mendeliano era algo muito contestável na época aquele padrão de herança mendeliana bonitinho bem certinho não era tão não era tão universal assim no final das contas depois não tem que se sabe disso mas por que se insistiu naquele padrão naquele modelo mendeliano mesmo alguns autores na época não não estavam aceitando porque nem tudo poderia ser conseguia ser explicado de acordo nesse padrão porque olha o o que o o modelo mendeliano permitiu foi uma coisa é tem um programa de pesquisa genética a ser seguido então realmente a genética especialmente a genética mendeliana surge como um padrão um modelo um programa de pesquisa um programa referencial de pesquisa que mostrou permitir gerar frutos aí com o tempo aí vocês vão ver ao longo do século 20 aí se aparece as explicações porque que não existe nem tudo é é dado de acordo com os padrões mendelianos certinho aí quando se descobre cromossomo e fenômenos como o crocinho ovo e outros mutação né e reprodução assexuária no caso de algumas plantas e outras coisas vão complementando né o tempo corroborou mendel e conseguiu explicar aquilo que não estava sendo seguindo o modelo dele certinho é porque o modelo dele ele teve a sorte não sei se foi sorte né e também outra coisa que ele tinha consciência da importância do trabalho dele ele tinha consciência do trabalho que o trabalho dele ele permitia era possível criar um modelo uma explicação sobre a hereditariedade isso também ele não era tão não estava tão inconsciente quanto ao que ele tinha mas ele não soubeu divulgar ou não teve condições de divulgar o trabalho dele é algo que vem nós vamos ver teoria celular para estar faltando aqui vou complementar Mendel certo nós vamos ver teoria celular e geração espontânea o trabalho de Pasteur terminando o século 19 e vamos começar o século 20 no século 20 tem uns pontos a serem vistos que não é só apenas a digamos assim agora no século 20 vai ser história da biologia no século 20 ele tem que falar de filosofia da ciência e eu vou dar um exemplo da própria biologia para isso também o que é a teoria científica o que são leis científicas já com a consolidação da metodologia científica etc eu vou parar a gravação